Outro dia desse, colocaram uma pergunta na caixinha de perguntas, que foi assim, como dizer para o cliente que eu não trabalho com desconto? Cliente, agradeço muito que você tenha gostado do meu trabalho, mas eu não trabalho com desconto. Ponto. Como dizer para o meu cliente que eu não aceito fiado? Cliente, meu trabalho é artesanal, sob encomenda, você já percebeu que é praticamente exclusivo aquilo que eu faço. Eu só trabalho com 50% de entrada e os outros 50% no ato da foto que eu te mandar, da peça pronta. Ou melhor ainda, cliente, vou te enviar o link do cartão e você pode escolher se você quer pagar à vista ou se você quer parcelar em tantas vezes, lembrando que os juros do cartão de acordo com o link vai para você, no parcelamento. não pode, Josi, não pode receber quando se entrega o produto, não pode, tá? Ó, essa minha ingenuidade é surreal, Gi, não se culpa, tá, minha amiga? Não se culpem. Como dizer que ano que vem terá reajuste de valor? Ano que vem terá reajuste de valor. Tudo aumentou, Lube. A gente tem medo do cliente. Vocês prestaram atenção? Que a gente tem medo do cliente? A gente tem medo de precificar, a gente tem medo do dinheiro, a gente tem medo de falar para o cliente que não aceita fiado. Gente, não dá. Porque quando você começa a aceitar fiado, você cria um monstro, você cria um cliente monstro, que é aquele cliente que sempre vai vir pedir fiado. Quando você fica dando desconto, você está criando clientes monstros, que sempre vão te pedir descontos. E eu sei, porque eu fiz muito isso. Eu fiz, eu criei muitos monstrinhos. Muitas pessoas que não eram para ter sido monstrinhos, mas eu deixei mal acostumado. A gente tem medo de se posicionar. Não tenha. Não tenha. Essa história de receber no ato da entrega não existe para uma peça personalizada. Essa história de ter... Aí eu tenho que justificar para o meu cliente o aumento. Você não tem que justificar. Vamos nos posicionar como empreendedoras. Você pode sim fazer um post. Gente, a partir do dia 1º de janeiro, as peças serão reajustadas. Ponto. Tu, aproveite até lá para fazer o seu pedido. Aproveita para você dar um levante de venda agora. Entendeu? A Costuritita fez uma pergunta maravilhosa. Aline, você consertou os clientes ou se livrou deles? A gente não se livra de clientes, né? A não ser aqueles muito chatos. Mas a grande maioria entendeu o meu posicionamento. A grande maioria dos meus clientes entenderam o meu posicionamento, continuaram meus clientes até hoje. Perdi alguns? Sim. Alguns vão tomar raiva de você, na hora que você falar que você não aceita mais fiado. Alguns vão procurar alguém que venda mais barato, na hora que você começar a precificar correto. Alguns vão começar a virar as costas para você, quando você se posicionar. Então, mas não é perda, é livramento. Presta atenção, e isso daqui é muito, muito importante, tá? Seu artesanato, ele contribui para a vida das pessoas. O que você faz é contribuição para o mundo. O que você faz atende a outras pessoas, as necessidades, os desejos. Mas isso precisa atender você também. Isso precisa ser contribuição para você também. Por mais que você seja uma pessoa boa, e eu tenho certeza que você é, porque a gente atrai semelhantes. Então, se você está aqui, é porque você é especial. Por mais que o seu artesanato tenha um poder maravilhoso. Por mais que eu saiba que você faz tudo o que você ama, e tudo o que você ama, você faz. Mas, você vive disso. Você não é uma ONG. É teu trabalho. E eu creio, fortemente, que você quer tanto que isso dê certo, a ponto de um dia você poder realmente ajudar outras pessoas com um dinheiro. Não só com dinheiro, mas com exemplo. Olha o que eu faço aqui todos os dias. Eu continuo vendendo, vendo. Porque se eu não vender, eu não vou ter celular para transmitir. Se eu não vender, eu não tenho uma internet boa cabeada. Se eu não vender, eu não vou ter um notebook aqui para fazer transmissão simultânea, em todos os lugares ao mesmo tempo. E graças às pessoas que compram um curso de mim, colocam em prática e trazem outras pessoas, é que eu consigo ajudar pessoas que ainda não têm condições de comprar o curso a estarem aqui fazendo a série passo a passo para entrar na próxima turma. E aí